Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Rafael Mota e nesse vídeo você irá aprender em três passos a como manifestar tudo na sua vida através da lei da atração. Deixe o seu like, comente e se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal a fim também de ajudar o canal a crescer. Gratidão! Você é um criador e existe um processo fácil de criar usando a lei da atração. Os maiores mestres e avatares partilharam do processo criativo em suas obras maravilhosas. Numa infinidade de formas, alguns dos grandes mestres criaram histórias para demonstrar como o universo funciona. A sabedoria contida em suas histórias foi transmitida através dos séculos e se tornou lendária. Muitas pessoas que vivem hoje não percebem que a essência dessas histórias é a própria verdade da vida. Eis aqui um exemplo. Pensem em Aladim e sua lâmpada. Ele pega a lâmpada, esfrega-a e dentro dela sai um gênio que sempre diz uma única coisa. Seu desejo é para mim uma ordem. Segundo contam agora, são três desejos, mas se você remontar as origens da história, não há absolutamente limite de espécie alguma aos desejos. Pense a respeito. Agora vamos tomar esta metáfora e aplicá-la a sua vida. Lembre-se de que Aladim é quem sempre pede o que quer. Em seguida, você tem o universo de um modo geral, que é o gênio. As tradições deram muitos nomes a isso, entre eles, anjo da guarda sagrado ou eu superior. Você pode rotulá-lo como quiser e escolher o rótulo que melhor lhe pareça. Mas cada tradição nos disse que existe algo maior que nós. E o gênio sempre diz uma única coisa. Seu desejo para mim é uma ordem. Essa história maravilhosa demonstra como toda a sua vida e todas as coisas nela existentes foram criadas por você. O gênio simplesmente cumpriu cada ordem sua. O gênio é a lei da atração e está sempre presente e sempre ouvindo tudo o que você pensa, fala e faz. E presupõe que você queira tudo aquilo que pensa, fala ou influi. Você é um mestre do universo e o gênio está às suas ordens. Ele jamais questiona as suas ordens. Você pensa e ele imediatamente começa a influir no universo por intermédio de pessoas, circunstâncias e acontecimentos para realizar o seu desejo. E a partir de agora, eu irei apresentar os três passos para o segredo. E o primeiro passo para o segredo é o peça. O primeiro passo é pedir. Portanto, dê uma ordem ao universo. Informe-o sobre o que você quer e ele reagirá sobre os seus pensamentos. Agora pense comigo. O que de fato você quer? Sugiro que você sente-se e escreva numa folha de papel usando o presente do indicativo. Você poderia começar assim. Escreva no papel. Eu estou tão feliz e agradecido nesse momento que... E então explique como você quer que a sua vida seja. Em qualquer área. Você tem a oportunidade de escolher o que quer. Porém, deve ter certeza do que quer. Esse é o seu trabalho. Se você não tiver certeza, a lei da atração não poderá lhe proporcionar o que você quer. Pois você estará emitindo uma frequência confusa e só atrairá resultados confusos. Talvez pela primeira vez na sua vida, formule aquilo que realmente quer. Agora que você sabe que pode ter, ser ou fazer qualquer coisa e que não existem limites, o que você quer? Pedir é o primeiro passo do processo criativo. Portanto, faça disso um hábito. Se precisar fazer uma escolha e não souber o que fazer, peça. Você jamais deveria ficar confuso a respeito de nada na sua vida. Simplesmente peça. Segundo o Dr. Joey Vitale, isso é bem divertido. É como ter o universo com o seu catálogo. Você o folheia e diz, eu gostaria de ter essa experiência, esse produto e uma pessoa como essa. É você fazendo o seu pedido ao universo. É realmente muito fácil. Você não precisa pedir várias vezes. Peça apenas uma vez. Peça apenas uma vez. É exatamente como encomendar alguma coisa, como um catálogo ou algo da internet. Você apenas faz o pedido e aguarda. Você não faz um pedido e depois fica em dúvida se ele foi atendido ou não. Você faz o pedido uma vez. Acontece a mesma coisa com o processo criativo. O primeiro passo é simplesmente seu passo para ter certeza do que você quer. Quando tiver certeza, você já terá pedido. E agora vamos para o segundo passo. Segundo passo é acredite. O segundo passo é acreditar. Acreditar que já é seu. Ter o que eu adoro chamar de fé inabalável. Acreditar no invisível. O que você precisa fazer é acreditar que já recebeu. Tem de saber que você já tem o que você quer no momento que pede. Tem que possuir uma fé absoluta e incondicional. Se você tivesse encomendado algo da internet, por exemplo, você relaxaria, pois saberia que a sua encomenda está a caminho e seguiria em frente com a sua vida. Veja as coisas que você quer como se já fossem suas. Saiba que elas virão até você quando forem necessárias. Então, deixe-as vir. Não se aflija e nem se preocupe com elas. Não pense na falta delas. Pense nelas como suas, como pertencentes a você, como se já estivesse em sua posse. No momento em que você pede alguma coisa e acredita e sabe que já tem no invisível, o universo inteiro se move para deixá-la visível. Você tem de agir, falar e pensar como se estivesse recebendo agora. Por quê? O universo é um espelho e a lei da atração está refletindo de volta para você seus pensamentos dominantes. Portanto, não faz sentido que você tenha de se ver recebendo-a? Se nos seus pensamentos existe a informação de que você ainda não a tem, você continuará atraindo-a não tê-la. Você tem de acreditar que já a possui, que já a recebeu. Você tem de emitir a frequência da sensação de tê-la, sim, já tê-la recebido, a fim de introduzir essas imagens de volta à sua vida. Quando você fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Quando você marca uma viagem de férias, encomenda um carro zero ou compra uma casa, você sabe que aquelas coisas são suas. Você não marcaria outra viagem de férias no mesmo período. Tampouco compraria outro carro ou outra casa. Se você ganhou na loteria ou recebeu uma grande herança, mesmo antes de ter o dinheiro nas mãos, você sabe que ele é seu. Essa é a sensação de acreditar que ele é seu. De acreditar que você já possui o que recebeu. Reivindique as coisas que você deseja, sentindo e acreditando que elas já são suas. Quando você fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber o seu desejo. E como chegar ao ponto de acreditar? Uma dica. Comece fazendo de conta. Faça como uma criança. Faça de conta. Haja como se já tivesse aquilo. À medida que fizer de conta, você começará a acreditar que recebeu. O gênio está reagindo aos seus pensamentos dominantes o tempo todo. Não só no momento em que você pede. É por isso que depois de ter pedido, você deve continuar a acreditar e saber. Tenha fé. Sua crença de que você já tem aquilo, essa fé imorredora, é o seu maior poder. Quando você acreditar que está recebendo, prepare-se e observe a mágica começar. Você pode ter tudo o que quiser se souber criar um molde disso em seus próprios pensamentos. Não há sonho que não possa se tornar real. Se você simplesmente aprender a usar a força criativa que flui através de você, os métodos que dão certo para um, darão certo para todos. A chave do poder está em usar o que você possui livremente, plenamente. E assim, abrir bem os seus canais para que mais força criativa flua através de você. O universo começará a rearranjar-se, a fim de fazer com que o seu desejo aconteça. A maioria de nós jamais se permitiu querer o que verdadeiramente queremos, porque não podemos ver como isso vai se manifestar. Se você fizer uma pequena pesquisa, ficará evidente que qualquer pessoa que já realizou alguma coisa, não sabia como ia fazer aquilo. Ela apenas sabia que ia fazer. Você não precisa saber como é que vai acontecer. Você não precisa saber como. O universo vai se rearranjar. Como isso acontecerá, como o universo trará isso até você, não é problema seu ou tarefa sua. Deixe o universo fazê-lo por você. Quando está tentando imaginar como isso acontecerá, você emite uma frequência que contém falta de fé, que você não acredita que já possui aquilo. Você acha que você tem de fazê-lo e não acredita que o universo fará por você. O como não é a sua parte no processo criativo. Você não sabe como isso será lhe mostrado. Você atrairá um jeito. Na maioria das vezes, quando não vemos as coisas que solicitamos, ficamos frustrados, decepcionados e começamos a duvidar. A dúvida causa uma sensação de desapontamento. Pegue essa dúvida e mude-a. Reconheça esse sentimento e substitua-o por um sentimento de fé inabalável. Eu sei que o que eu quero está a caminho. Esse é o sentimento que você precisa ter. E agora, vamos ao terceiro passo. E o terceiro passo é receba. E o terceiro e último passo do processo é receber. Comece a se sentir maravilhado a esse respeito. Sinta como se você estivesse recebendo agora. Como vai ser o sentimento de estar sentindo as coisas chegando na sua vida. Sinta isso agora. E nesse processo, é importante sentir-se bem. Estar feliz. Porque, quando está se sentindo bem, você está se colocando na frequência daquilo que você deseja. Este é um universo de sensações. Se você acredita apenas intelectualmente em alguma coisa, mas ela não possui nenhuma sensação correspondente, você não tem necessariamente poder suficiente para manifestar o que deseja em sua vida. Você precisa sentir isso. Peço uma vez, acredite que recebeu. E tudo o que você precisa fazer para receber é se sentir-se bem. Quando está se sentindo bem, você está na frequência do receber. Na frequência em que todas as coisas boas estão vindo até você. E receberá o que pediu. Você não pediria alguma coisa a menos que ela fosse fazê-lo se sentir bem ao recebê-lo. Não é mesmo? Portanto, entre na frequência em que você se sente bem e você receberá. Uma forma rápida de entrar nessa frequência é dizer, Eu estou recebendo agora. Estou recebendo tudo bem na minha vida. Agora. Eu estou recebendo. Declame isso. Declame se deseja agora. Eu sinto isso. Eu sinto como se já estivesse recebido. Quando você transforma a fantasia em um fato, você está em condições de desenvolver fantasias cada vez maiores. E isso, meu amigo e minha amiga, é o processo criativo. Eis aqui algumas passagens. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Marcos 11, 24. O simples estudo e prática da lei da atração já dão uma ideia do que ajudará você a gerar o sentimento de possuir algo no exato momento em que desejá-lo. Vá fazer um test drive naquele carro. Vá procurar aquela casa. Entre na casa. Faça o que tiver que fazer para criar as sensações de tê-lo agora o que você deseja. E lembre-se delas. O que quer que você faça para obter isso o ajudará a literalmente atraí-lo. Poderia ser assim. Você acorda e o que deseja está lá se manifestou. Ou você poderia ter alguma ideia inspirada de como algo a ser feito. Certamente você não deveria dizer bem, eu poderia fazer isso, daquele jeito, mas puxa, eu detestaria isso. Se o caso é esse, você não está no rumo certo. Às vezes, será exigida a ação. Mas se você de fato está fazendo isso em concordância com o que o universo está tentando lhe trazer, a sensação será de alegria. Você vai se sentir bem vivo. O tempo simplesmente vai parar. Você poderia fazer isso o dia inteiro. Ação é uma palavra que pode implicar trabalho. Para algumas pessoas. Mas a ação inspirada, de jeito nenhum dará a sensação de trabalho. A diferença entre ação inspirada e ação pura é simples e é esta. A ação inspirada é quando você está agindo para receber. Se você está em ação para tentar o que deseja e faz isso acontecer, você está andando para trás. A ação inspirada é fácil e a sensação é maravilhosa, porque você está na frequência em que se recebe. Imagine a vida como um rio, com corredeiras, quando você está agindo para fazer alguma coisa acontecer, a sensação é que ele está indo contra a correnteza. A sensação de esforço será semelhante a uma luta. Quando estiver agindo para receber do universo, você se sentirá como se estivesse sendo levado pela correnteza. A sensação seria de algo fácil. Essa é a sensação da ação inspirada e de estar no fluxo do universo e da vida. Às vezes, você nem ficará ciente de que fez uso da ação, se não depois de ter recebido. Porque a ação produziu uma sensação tão boa, você então olhará para trás e verá o milagre e a matriz de como o universo o levou até o que você queria e também lhe trouxe o que você queria. Lembre-se, o universo gosta de velocidade, portanto, não demore. Não mude de ideia, não duvide. Quando a oportunidade chegar, quando o impulso chegar, quando a cutucada intuitiva vinda de dentro chegar, haja. Essa é a sua tarefa. Isso é tudo que você precisa fazer. Confie nos seus instintos. Trata-se do universo inspirando-o, comunicando-se com você na frequência em que você recebe. Se você experimentar uma sensação intuitiva, siga e descobrirá que o universo está movendo magneticamente para receber o que você pediu. Você atrairá qualquer coisa que pedir. Se é dinheiro que você precisa, você atrairá. Se é de pessoas que você precisa, você atrairá. Se é de um determinado livro que você precisa, você atrairá. Você tem de prestar atenção àquilo para que você é atraído. Porque como retém imagens das coisas que deseja, você será atraído para elas. E elas serão atraídas para você. Mas isso literalmente entra na realidade física. Com e por meio de você. E isso acontece por causa da lei da atração. Lembre-se de que você é um imã atraindo tudo para si. Quando tiver certeza do que quer, você terá se transformado num imã, a fim de atrair essas coisas para si. E, por sua vez, essas coisas que você deseja, são atraídas para você. Quanto mais você praticar e começar a ver a lei da atração trazendo coisas para você, maior será o imã em que você se transformará, porque acrescentará o poder da fé, da crença e do conhecimento. Tudo aquilo que você precisa é de si mesmo e da sua capacidade de fazer as coisas existirem no seu pensamento. Tudo o que foi inventado e que foi criado ao longo da história da humanidade começou com um pensamento. Daquele pensamento foi construído um caminho e, partindo do invisível, ele se manifestou no visível. Eis aqui um exemplo. Pense num carro se movendo durante a noite. Os faróis têm um alcance de apenas 30 a 60 metros. E você pode ir da Califórnia a Nova York dirigindo no escuro, porque tudo o que você precisa ver são os próximos 60 metros. É assim que a vida tende a se desdobrar diante de nós. Se nós simplesmente confiarmos que os próximos 60 metros se desdobrarão em seguida e assim sucessivamente, a vida continuará se desdobrando e acabará conduzindo ao destino que você deseja de verdade, porque você o deseja. Confie no universo. Dê o primeiro passo na fé. Você não precisa ver a escada inteira. Apenas dê o primeiro passo. E esse foi o quarto vídeo da série Desvendando o Segredo com Rafael Mota. Se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like, comente nesse vídeo. Ah, e se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série incrível que tem o poder de transformar a sua vida. Me chamo Rafael Mota e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho